Boa noite galera, vamos aí voltar a gravar mais um vídeo e continuaremos aí a falar do candidato Sérgio Moro As trapalhadas desse senhor, né, que infelizmente escolheu um lado que, né, ele que zelava tanto pela sua biografia Está colocando ela no saco do lixo Sérgio Moro, né, que fez acusações contra o presidente Bolsonaro e já foi, né, a Polícia Federal Arquivou as acusações, né, agora recentemente se filiou ao partido União Brasil, né, uma fusão de partidos Mas vamos ver aqui, antes de mais nada aí, quem puder curtir, compartilhar, se inscrever no canal Pra dar uma força pra gente, aí eu agradeço E vamos lá, o vídeo vai ser um pouquinho longo, mas quem puder acompanhar até o final vai ser interessante Vamos lá primeiro Sérgio Moro acusa Bolsonaro de interferência na polícia, na PF e deixa o governo Né, todos nós sabemos que ele fez as acusações e deixou o governo E até agora, até hoje não provou as acusações, né E aí vamos aqui, de novo, ver aqui, né, aqui no Globo, né Em inquérito sobre interferência na instituição, PF conclui que Bolsonaro não cometeu crime Né, o Moro não provou nada, veio com várias acusações E, né, e saiu aí o veredito aí, no inquérito, né, que foi movido contra o presidente E foi provado que, né, o presidente não interferiu em nada As acusações do Moro veio por água abaixo Mais uma atrapalhada de Sérgio Moro E aí depois Sérgio Moro vai lá e... Moro critica a aliança com o Centrão e diz que Bolsonaro usava a sua imagem Absurdo, né Absurdo que o Moro, as acusações que o Moro vem fazendo Significa que ele está perdido Se perdeu Infelizmente fez um bom trabalho como juiz Mas, infelizmente, como político, ele está passando vergonha Aí, vamos lá Ele acusou o Bolsonaro de se juntar ao Centrão Aí, o Moro vai Sérgio Moro se filia ao Podemos com o discurso em defesa da Lava Jato O Podemos é um partido do Centrão também Né, tanto que o MBL lá, o Kim Kataguiri, a turma do MBL Acusou o Bolsonaro de se juntar com o Centrão Mas quando o Bolsonaro estava batendo de frente com o sistema Todo mundo falava, é, o Bolsonaro não tem diálogo com ninguém Apenas o Bolsonaro, né Se juntou pra fazer a política, né Era isso que o povo tanto queria Ele apenas fez o que o povo pediu Né, está fazendo política Sabe a maior raiva desse povo? É que o Bolsonaro não se filiou Não se filiou Não se juntou com a esquerda Com o PT Com o PSDB Com o PMDB Essa é a raiva dessa turma Aí, o Moro, todo atrapalhado Né, viu que Que não ia dar em nada lá, né No Podemos Né Falando Vamos voltar a falar do fundão O Moro é pago com fundão eleitoral Porque o Podemos pagava um salário pro Sérgio Moro Porém, esse dinheiro é do fundão eleitoral É dinheiro público, né E ele acusava o Bolsonaro, né E aí ele estava recebendo do Podemos Né, o dinheiro público Dinheiro do povo que ele acusava Aí agora, é, hoje O Moro se juntou Se filiou ao Né, vamos lá Moro se filia à União Brasil E diz que Não Que Diz que abre mão de candidatura a presidente Ele diz que abre mão da candidatura a presidente Isso foi ontem na filiação E hoje ele já voltou atrás falando que Né Não Que eu acho que ele vai No final ele vai ser deputado Ele falou que Mas na verdade ele vai se candidatar A A Ele não vai se candidatar a presidente Né Por quê? Primeiro Ele Ele está vendo que Não tem Não tem Não tem Pra onde correr Porque É ou é Bolsonaro ou Lula Segundo Ele Não pode se candidatar a senador Em Curitiba Por quê? Curitiba É do Álvaro Dias O amigo dele Né Estão falando que ele vem se candidatar em São Paulo Não ganha Vai sobrar o que pro Moro? Deputado Deputado Ele fala que não vai Se disputar Né A Câmara dos Deputados Vai sobrar deputado pra ele Aí Né Vamos ver aqui Moro confirma aproximação com o MBL Se juntou com o MBL Mas uma cagada que ele fez Sujou mais ainda a biografia dele Que já vinha sendo suja Né Mas só que o que acontece Hoje O ACM Neto Falou que vai empugnar A eleição para a eleição Para presidente do Sérgio Moro Eles não querem Ou Moro vai disputar o Senado Ou a Câmara dos Deputados Não adianta o Moro vir com essa conversinha Que não abandonou Mas Mais uma vez Moro mentindo Foi pego na mentira Tá aqui Vamos lá na folha O grupo de ACM Diz que Vai empugnar Filiação de Moro Na União Brasil Ala do partido Afirma que Não admitirá que o juiz Ô Meu saco Vamos lá É que eles Não vai admitir Que ele venha se candidatar a presidente Eles não querem Porque eles vão apoiar Outro presidente Moro confirma A aproximação com o MBL Né Tem mais Olha o que O rombo que ele deixou No Podemos Podemos estima Gasto de 2 milhões Da pré-candidatura de Moro Esse dinheiro Que saiu do nosso bolso Tá É o fundão Porque eles gastaram Com o marqueteiro Com o Moro Gastaram com o salário E o Moro simplesmente saiu E se juntou Na União Brasil Mas também vai quebrar a cara Que a galera da União Brasil Também não quer ele Pra presidente Ou ele vai tentar o Senado Senado ele não ganha Primeiro que eu falei Voltando a falar aqui Lá em Curitiba É o Álvaro Dias E em São Paulo Acredito que vem forte Um candidato indicado Pelo Bolsonaro Né Ele já indicou O Tarcísio O Tarcísio já vem bem Na Nas Enquetes aí Que os institutos Vem fazendo E os candidatos Acredito que esse ano Os candidatos do Bolsonaro Vem forte Né Pra vereador Pra prefeito O Bolsonaro não se doou Né Igual ele vai se doar agora Muitos falam É mas Pra prefeito Pra vereador O pessoal que o Bolsonaro Apoiou Não ganhou Mas o Bolsonaro Não entrou de cabeça Nas eleições Pra prefeito E pra vereador Né Agora ele tá entrando de cabeça Agora As eleições Pra senador Deputado estadual Deputado federal Né Lembrando que é 27 cadeiras pra senador Esse ano concorre Uma Cada estado Só tem Uma cadeira E aqui em São Paulo Tá bem concorrido Mas acredito que o Candidato do Bolsonaro Pode vir forte E aí hoje o Moro Né Vamos lá Aqui Vamos lá Hoje ele deu Uma coletiva Mentindo de novo Né Projeto para o país Temos que falar a verdade O Brasil está Em um ano eleitoral Decisivo No qual iremos escolher Que tipo de país Queremos ser Infelizmente Vemos sobressair Propostas políticas Simplesmente erradas Dos candidatos Lula E Bolsonaro Representantes de governos Manchados por corrupção Mentiras Incompetência E busca de privilégios E impunidade Para livrar o Brasil Desses extremos Coloquei o meu nome À disposição do país Não tenho ambição Por cargos Se tivesse Teria permanecido Juiz federal Ou ministro da justiça Também não tenho necessidade De foro privilegiado Ou outros privilégios Que sempre repudiei E que defendo a extinção Aliás Não serei candidato A deputado federal Vai, vai, vai Ambiciono Isso sim Um Brasil melhor Com mudanças reais Com empregos Saúde E educação de qualidade Sem fome Com desenvolvimento Inclusivo E sustentável Sem corrupção E sem injustiça Bom É isso aí gente Quem puder Curtir aí Se inscrever no canal Ajudar o pai aí Como ele falou Que não vai disputar Para deputado federal Mas ele deixou O senado em aberto Ele podia ter falado Não vou disputar o senado E nem para deputado Vou continuar na presidência Todos nós sabemos Que ele desistiu Não tem chance Ou é Bolsonaro Ou é Lula E também o partido Já vem Já o pessoal Os cabeças do partido Já falaram Que vai empugnar A candidatura A presidência dele E é isso aí gente Infelizmente A biografia do Trapalhão Foi por água abaixo E É um fim triste Né Numa pessoa que foi Venerada pelo povo Fez um grande trabalho Na Na Lava Jato Mas se perdeu Pela sua Pela sua Como que se fala Como que eu posso falar Por querer ser maior Que tudo né Na verdade Muitos dizem aí Que Não sei se muitos lembram aí Na época lá Que o Dória ligou Pro Ministro Guedes Pedindo pra ele se retirar Do governo Deve ter acontecido isso Com o Moro também Ele se achou Pediram pra ele se retirar Do governo Amor Você é maior Que o governo Sai daí Que a gente né Consegue tirar o presidente Do poder Você pode ser O próximo presidente Acho que ele achou Que seria Maior que O governo Federal né E todos nós vimos aí Que Não se Não passou de De uma lastimável Vergonha Que ele vem passando Durante todo esse tempo Depois que ele saiu do governo Com acusações Infundadas né Sem provas E que Como eu acabei de mostrar A polícia federal Arquivou As acusações Que ele fez Que ele não teve prova Saiu atirando Né Num Ele saiu do governo Num Num Em um tempo Que Infelizmente Nós estávamos numa pandemia Ele poderia ter segurado isso Nem nisso ele pensou Podia ter Segurado Pensado Não Vou segurar um pouquinho Porque o país está numa situação Né Complicada Mas nem isso ele Ele fez Tanto que quando ele era Ministro da Da justiça Nunca se manifestou Quando O povo que estava Saindo pra trabalhar Estava Sendo Estava Sendo preso Estava apanhando Só pelo fato de tentar Ganhar o seu pão Foi naquela Reunião ministerial Que o Bolsonaro Colocou ele no lugar dele O Bolsonaro falou Só eu que falo aqui Cadê os ministros Isso foi uma direta Pra ele Tanto que ele se retirou Da sala no dia Se retirou E dali Ele saiu do governo Atirando E não provou nada Mas é isso aí galera Não vou deixar esse vídeo Aqui muito longo não Quem puder curtir Se inscrever Dá uma ajuda Pra nós Na humildade Tamo junto Fui Um abraço